E aí, como é que tá? Pra descontrair um pouco com esse detonado, com essa atmosfera de Resident Evil e GTA, e trazer um gameplay comentado de Black Ops 2. Estou usando linha dura, mãos ligeiras, pra poder trocadar no resto da mente, porque eu estou usando shotgun, eu vou ficar, eu vou andar bem de fininho, vou tentar pegar só com os quarters pra ver, deixa eu ver, cara, vocês estão de rifle, porque aí vocês não vão na frente, mano, por favor, vocês estão de rifle, vão na frente, cara, opa, opa, ó, só o Dorga, eles vão vir por aqui, vão vir por aqui, essa é a minha tática. Ah, caceto! Essa arma é muito chata. Tua mina tem que estar bem certinha em cima do cara pra dar tiro certeiro, senão um tiro não pega. Detalhe, a arma é forte, se o tiro for bem certeiro, mata na hora. Eu não vou arriscar. É, tipo, normalmente a shotgun... É... Normalmente o tiro das shotguns costuma espalhar. Essa aqui não. Vai... É um tiro direto. Por isso que tem que estar com a mira bem certinha em cima do cara. Toma! Vem cá, vem cá, vem cá! Caralho! Caralho! Estava bem certo a mira! Problema também que as shotguns puntax não demoram pra carregar. Devia ter o que? Um attachment? Um perk que desse pra carregar rápido? Mas não! O boneco tem que demorar para recarregar. Opa, tem um carinho aqui. Quer ver? Ah, assim não dá, velho. Uma hora tu tá lá e outra hora tu tá do outro lado. Muito longe. Eu não sei onde é que eu perco, velho. Ah, aqui não. Cadê? Toma! Ah! Tô negativo, preciso me matar mais. Mas também eu não posso ficar ruxando. Opa, opa! E vindo alguém. Opa! Eu tava bem em cima do cara. Opa! Opa! Me faz mal, por quê? Agora, mexa-se. Que merda, velho. Ah, meu Deus, outra vez uns inúteis. Achei que tu não tinha me visto Porra, dá ris... Pô, controle Ah, que saber, isso aqui não vai Sai, 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 sai Peguei Não tem jeito, tem que ficar Vai Cara, ô time Time, vocês estão perdendo o jogo na defensiva, né Tá ligado que é o único jeito É, peraí, tem um carinha aqui Peguei, ufa Tem alguém aqui Ah, que c***, véi 8x8, tá Vou pegar, puxar a secundária Você, filho da p*** Ah, matou, matou O boneco, que tu tranco ali no negócio Perdi de pegar a tag Vem cá, vem Aê Tem que ser assim, véi Puxa a secundária Pela, faz de tudo Mas só não mata o youtuber Gravando ao vivo Se não Tua fã vai ficar ruim Mas também nunca se sabe Se tu tá Nunca se sabe Se tu tá gravando Se tu tá Contra o youtuber Ô mano, tu não viu o cara aí, véi Peraí 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 Eu peguei um kill streak Pegando kill streak E não Ficando em gatilho O que importa Peraí Peraí Opa Valeu Claro, se tu ver tags dando sopa Pega, cara Não importa Não importa Pega Do mesmo jeito Essa arma é boa Se eu for jogar Bom Dica de classe é essa Escolha uma arma de curta distância E E o outro slot Tu deixa vazio Outro slot Tu deixa vazio Pra pegar uma arma de longa distância Tipo o rifle Que eu não peguei agora Opa Tem um carinho da guinda aqui E a Angel Snake, beleza? Beleza? Opa O Ali Eu escolho O Ali Eu escolho você Cara Me dá cobertura, mano Vamos ver Sério Me dá cobertura, cara Posso virar partida Pra nós Vamos ver Tá Funky Black Cat Eu sei que tu nunca vai estar assistindo esse vídeo Mas O Ali sabe subir escada É só tu Se segurar pra frente Só isso, cara Só isso E é só eu pegar uma maquininha Que os inimigos Tomam aí Não Eles não sumiram Cadê? Cara Alguém que Alguém me segue? Segue aí, velho Me segue, mano Olá Alguém me segue Pra pegar as tags, cara E aí, Angel Snake Beleza? Pega as tags aí, mano Sobe Sobe, sobe Ah Mataram o Nolly, velho Vai lá, mano Vamos pegando as tags pra mim aí Quer dizer Pra mim não Pra nós O Chile É claro Tá aí Quanto é que deu? 18 barra 12 É Tá Ó o meu AGRM Então é isso, velho Dá like Comenta Edições favoritas No fim Acabou tudo bem Me frustrei Xinguem Valei palavrão Mas Acabou tudo bem É isso Tchau E aí